A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, admitiu que a previsão de 3,3% para o crescimento da economia mundial pode cair 0,1 ou 0,2 pontos percentuais devido à propagação do novo coronavírus. A chefe do fundo destacou que ainda há muita incerteza. É muito cedo para dizer porque ainda não sabemos qual é a natureza desse vírus. Não sabemos com que rapidez a China poderá contê-lo. Não sabemos se vai se espalhar para o resto do mundo. O que sabemos, no entanto, é que sim, isso vai afetar as cadeias globais de valor, já afetando alguns setores como o turismo e o de viagens. Cristalina disse que o mundo deveria se preocupar com o crescimento lento, provocado pelas incertezas. Em sua atualização de janeiro, o FMI reduziu a previsão de crescimento econômico global em 2020 em 0,1 ponto percentual para 3,3%, após uma expansão de 2,9% no ano anterior, a menor da década.